Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão, explique por que o paranitrotolueno ele tem um momento dipolar maior do que o paracloronitrobenzeno. Bom, a gente vai fazer a comparação entre duas moléculas e com relação ao momento dipolar dessas moléculas. Então a gente vai ter um dipolo nas duas moléculas, só que uma delas, que é essa primeira aqui, o paranitrotolueno, ele tem um momento dipolar maior. Por que que isso acontece? Primeiro, vamos montar as moléculas? Eu tenho o paranitrotolueno, nitrotolueno. O que que seria isso? Você vai ter um tolueno, que é um anel aromático de um benzeno ligado a um grupo CH3. Na posição para do CH3, que seria aqui no lado contrário, a gente vai ter um grupo nitro, a gente vai ter o grupo NO2. Esse grupo nitro que a gente tem aqui, do NO2, ele é um grupo bem eletronegativo, né? Então ele puxa bem as cargas, as cargas elétricas para ele, tá? Só que antes da gente fazer a explicação com relação a isso, eu vou montar aqui a outra estrutura, que é o paracloronitrobenzeno. Então aqui a gente vai colocar o anel aromático, mas esse meu anel aromático está muito doido hoje. Vou tentar desenhar ali um pouquinho melhor. Tem aqui o meu anel aromático. Ao invés de a gente ter um cloro, ou desculpa, ao invés de a gente ter esse CH3, a gente vai ter um cloro aqui e aqui embaixo eu vou colocar o meu NO2. É claro que não importa a posição, tá, pessoal? Eu poderia trocar a posição deles, colocar o NO2 em cima, o cloro embaixo, aqui também, tá? Não importa. Afinal, as moléculas, elas rotacionam, né? Então, a posição que eu estou colocando aqui não está definindo nada, não. Mas, olha só, o grupo nitro, ele possui três átomos, né? Esse NO2 aqui, que eles são muito eletronegativos. Já se você observar aqui o CH3, né? O CH3 do polueno, ele não é tão eletronegativo. Então, o momento de tipolo, ele é muito grande nesse caso. Por quê? Porque se esse CH3 não é muito eletronegativo, ou seja, ele não tem muita tendência a atrair elétrons, quando a gente for olhar para a carga parcial dele, vai ser uma carga parcialmente positiva. Enquanto o NO2, ele vai ter uma carga parcialmente negativa, tá? Ou seja, os elétrons, eles tendem a vir aqui para baixo, e aqui em cima vai ter uma falta de elétrons, porque aquele grupo ali, ele é um grupo... Não é que os elétrons, eles vão embora daqui de vez, mas eles tendem a ficar mais aqui para baixo. Então, o que que acontece? Um dipolo é criado, onde você vai ter um polo negativo aqui embaixo, um polo positivo aqui em cima, tá? E o momento dipolar, ele fica maior, porque quando você comparar com essa outra molécula, você vai ter o cloro nesse segundo grupo, né? Ou nesse segundo composto, o cloro, ele é mais eletronegativo do que era o CH3. Então, a carga dele seria parcialmente negativa, a carga do NO2 também é parcialmente negativa, vai, professor, mas e aí? Então, ele não vai atrair os elétrons, o NO2 aqui não vai ter uma carga negativa? Ele vai. Ele vai ter essa carga parcialmente negativa, mas o cloro, ele não é tão fraco assim para atrair elétrons como era o CH3. Então, embora ele possa ter um momento dipolar, esse momento dipolar dele é menor. A gente vai dizer que aqui o momento dipolar é menor e aí eu já vou explicar porquê. E aqui a gente vai ter um momento dipolar maior. Momento dipolar que é maior. Então, essa estrutura tem um momento dipolar maior, essa estrutura aqui tem um momento dipolar que é menor. Tá, mas vamos tentar entender porquê. Como eu tinha dito anteriormente, esse grupo NO2, ele tem uma carga parcialmente negativa, enquanto esse CH3 tem uma carga parcialmente positiva, o que favorece com que haja esse dipolo. Então, esse momento dipolar, ele ocorre aí e é fácil de você perceber porque são grupos opostos, né? Enquanto um atrai bem elétrons, o outro não tem esse potencial de atração de elétrons que é o CH3. Já quando a gente fala do segundo composto aqui e a gente falou que o cloro, ele é mais eletronegativo do que é o grupo CH3. Então, ele tem uma tendência a atrair elétrons também para ele, tá? Assim como o NO2. Então, quando comparado com o CH3, a gente percebe que ele compete, a gente poderia dizer que o cloro, ele consegue competir um pouco melhor do que o CH3 competia com o NO2, tá? Então, assim, compete, mas compete como assim? Compete para a tração daqueles elétrons. Porque quando a gente fala em eletronegatividade, o que que vem a ser eletronegatividade? É a tendência que um átomo tem de atrair elétrons para si. Então, se o cloro, ele atrai elétrons para si, o NO2 atrai elétrons para si, então os dois aqui, eles tendem a tentar formar cloros negativos, desculpa, tendem a tentar, não é cloros negativos, polos negativos. Os dois tendem a formar polos negativos, fazendo com que essa molécula, ela tenha até um momento dipolar, só que ele é bem menor do que comparado à primeira, porque a eletronegatividade desse grupo é maior do que a deste grupo aqui. Esse substituinte é cloro, por ter eletronegatividade maior, faz com que o maior do que o CH3, faz com que o momento dipolar da molécula seja menor do que era o primeiro composto aqui, tá bom? Então, basicamente é isso. Essa é a explicação dessa diferença de momentos dipolares para o paranitrotolueno com relação ao paracloronitropenzeno. Então, a gente tem aqui o cloro, nitro, benzeno. Lembrando aqui que quando a gente fala tolueno, né, que a gente colocou aqui na primeira estrutura, ó, tolueno, só essa parte aqui é a estrutura que a gente tem no tolueno, tá? E é isso. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram no vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!